E como foi, como começou a atuação na sua vida? Como foi? A minha atuação, minha mãe trabalhava com o meu pai e me deixava sozinha em casa. Eu tinha ainda, acho que eu tinha uma diarista, assim, que cuidava da casa, mas ia embora cedo. E minha mãe tinha um hobby lindo, assim, azul, de renda, bem, um hobby bem português. E um sapato de salto alto. Eu não via a hora que essa funcionária saísse de casa pra eu correr no quarto e botar esse hobby, porque eu escutava muito rádio e eu ficava imaginando. Aí, depois que eu escutava as novelas, eu ficava falando, eu contava a história pra mim mesma e começava a criar com aquele hobby. Aí, minha mãe, chegar às 5h30, 5h15, eu tava tirando o hobby e o sapato, e eu achava aquela oportunidade de botar o hobby, botar o sapato, maravilhosa. Era um momento que você tava livre, né? Livre, completamente, era isso. E foi assim que começou a minha vontade. É uma pena, eu fico pensando, é uma pena que nem meu pai nem minha mãe estejam vivos, ou tenham visto esse caminho que eu escolhi. Uma pena que não tenham visto também a neta que agora tá comigo na peça. E é tão bonito de ver, né? Mesmo que seja mãe e filha, mas somos duas atrizes. Olá, eu sou Nani People, e claro que eu não poderia deixar de estar aqui. Ali, na verdade, me incentivou a ir pra São Paulo estudar teatro, que eu a vi em cena em 1983, em Feliz Ano Velho, no Teatro Augusto, em São Paulo. E quando eu vi essa mulher em cena, eu tive a certeza que eu tinha que sair de Minas Gerais e ir pra São Paulo pra tentar EAD. Eu não consegui entrar na EAD, Escola de Arte Dramática, onde eu fiz Macunaíma, fiz extensão universitária na Unicamp, e durante 30 anos eu segui os passos, os ensinamentos, os caminhos que ela trilhou, sempre admirando-a, assistindo-a, quietinha na plateia, tendo-a como minha grande musa inspiradora. O mundo girou, e eis que 30 anos depois fui convidada, fui chamada pra fazer um teste na Rede Globo, e que qual foi a minha surpresa que eu descobri que o personagem era com Lília Cabral, que realmente mudou a minha vida e fez com que o sonho acontecesse e transformasse em realidade. Eu espero estar um dia à altura dos ensinamentos que essa grande mulher tem na minha vida. Estou muito contente de poder estar aqui, essa hora da madrugada, chegando de show, pra poder dizer o quanto que eu a amo, o quanto que eu gosto dela, e o quanto ela é importante na minha formação de vida e profissional. Te amo! Você sempre teve uma carreira brilhante, mas os 50 anos você virou a heroína de uma novela. Me conta como que foi isso. É, eu sempre lutei bastante pra conquistar as coisas que eu queria. E quando veio a minha primeira protagonista, que foi a Griselda, eu olhei pra trás, mas eu vi um caminho bonito que eu tinha construído. Porque vi viver a vida, a favorita, as páginas da vida. Então, eu abracei de uma forma que era o meu grande desafio. Eu acho que a vida foi proporcionando momentos especiais. Então, a última novela que eu fiz, eu conheci a Nani People. Tô aqui com você, Jojo Toddy. Que momento! Que momento! E como é que é essa preparação pra cada papel? Engraçado, eu não tenho muito uma rotina pra preparar um personagem, sabe? Eu acho que eu vou muito nas observações. Vou formando na minha cabeça, até não ter a coisa palpável. Aí, quando eu pego, eu vou muito em cima do texto. Aí, eu falo tanto, 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 até ficar uma coisa que você parece que eu tô conversando com você. E eu tô falando o texto da novela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Porque, apesar de a gente decorar, eu não quero que ninguém pense que eu decorei. Eu quero que as pessoas acreditem que eu nasci assim. Eu, Gabriela. Foi uma dica pra mim que eu vou levar pra vida. Três Helenas estão sentadas na sala de espera do doutor Moretti, cirurgião plástico. Quando a secretária aparece e diz, Helena, pode entrar. Mas eu sou a Helena. Não, eu que vou. Dá licença. Eu também. Não, mas... Ei, querida. Não, meu bem. Querida, que isso? Mas você... Não, eu já fui. Conheceu o nome. Já fui. Helena. Não, mas o meu também. O meu também. Meu Helena é Helena Manuel Carlos. O seu não é. Ah, que tadinha dela. Querida, isso aqui é uma clínica de estética. Eu acabei de fazer bichecto. Eu tô com um ponto aqui e eu tenho mais prioridade. Ah, mas eu tô com a cara toda manchada. Eu sou Helena sem H. Ah, toda manchada, toda ferrada a pele dela. Helena sem H, então não é uma Helena do Maneco. Me desculpa, mas eu vou entrar. Helena com H. A gente não tem H. A gente é com E. Fazer o quê? Segunda cena. Três Helenas estão em um funeral. A tristeza impera até que o padre chama. E agora, uma homenagem à viúva Helena. Ai, meu marido, meu marido. Adalberto, por que você deixou a gente nessa situação? Ah, você é viúva? Desde quando que você é viúva? Querida, meu nome é Helena. Sou mulher do Aldoberto. Não, eu também sou mulher do Aldoberto. Ah, só se você fosse amante, né, gata? Porque eu que sou casada com ele. Uma Helena de verdade, ela não chora como vocês estão chorando. Você tá insinuando que a gente é fraca? Uma Helena de verdade, ela sente. Ela não precisa gritar. O grupo Helenas Piriguetes se apresenta em um baile funk, onde competem pelo título de Rainhas do Passinho. Agora é um baile funk, linda. É, eu vou ensinar um passinho pra vocês da verdadeira Helena. Me sigam, por favor, ó. Frente, trás. Frente, trás. Lado chutou. Pra trás. Abriu. Rodou. Ih, vamos, saudade. Rodou. Gostosinho. Gostosinho. E antes de você virar ator, né, qual foram as outras coisas que você trabalhou? Isso é engraçado, porque, tipo assim, meus primeiros trabalhos ali eram, tipo, eu guardava carro, aí no carnaval minha família catava latinha, fui muito tempo boleiro de clube. Mas, na verdade, eu nunca trabalhei com nada a não ser arte. Minha primeira carteira assinada foi com a arte, e depois que eu conheci a arte, filha, ela me deu a mim nunca mais sair. Você também canta, né, minha vida? Eu também canto. Eu me jogo na música. Gente, aí não aguento ele não, olha. Ele é mentido, cara. Quando começou a sua relação com a televisão? Eu tava no cinema, eu fazia muito cinema, muito teatro. Eu era, tipo, rei do teatro e rei do cinema. Fiz uns 17 filmes, sabe? E aí fui fazer Páginas da Vida. Foi meu primeiro contato com a televisão. E minha gravação foi no Leblon, do lado da Cruzada. Então tava a minha comunidade toda me assistindo no meu primeiro personagem. E logo que eu saí dali, o meu respeito para a minha comunidade virou um outro lugar. porque eu era o cara que passava na televisão. Nessa sua vida de televisão, você prefere ser vilão ou mocinho? O que você mais tem tesão em fazer? Cara, se eu te falar legal, eu adoraria fazer um mocinho. Mas até como vilão eu viro mocinho? Não tem como fazer. Não, eu ainda fui a sua mulher. Foi? Eu fui a mulher de Sabiá. Só pra relembrar aqui os velhos tempos. Sabiá, vem cá. Quando que você vai mandar o dinheiro das crianças? Ah, papo reto legal. E, ô, cês tão muito problemática pro meu gosto, tá ligado? Problemática? O leite tá acabando, pô. Ainda bem que minha coroa me disse, papo reto negão, tu só arruma a mulher caoseira, compadre. Caoseira? Quando eu chegar no baile, vou tacar a mesa pro alto, eu vou quebrar tudo, pô. Uma coisa de Sabiá, que é muito louca na minha vida, que foi o personagem que me deu condições de mudar a vida da minha família, foi tudo que eu lutei, que a minha mãe lutou pra que eu não fosse. E isso, pra mim, é muito marcante. É essa reflexão que eu queria deixar pro Brasil. Que o Sabiá não era só um bandido, não era só um traficante. Ele era oriundo de um lugar que eu vim. Então, eu acho que nem todo mundo que tá lá é um Sabiá. Mas todo mundo que tá lá tem respeito, tem amor, tem carinho, trabalha. Então, eu também pego tudo que ele me deu e estudo mais, me educo mais, pra que eu possa levar pros adolescentes, pras crianças, um caminho novo, cheio de luz, colorido, e que sim, com a fé, com o estudo, a gente pode ir além. Boa noite, Brasil. Tá começando o primeiro Jojona tá 9 e meia. Faz barulho, minha plateia é maravilhosa! Nossa convidada, que hoje ela é cantora. Gente, ela é debochada, apresentadora, vencedora de reality, qualquer comunidade que ela chegar até em Paris, ela é sucesso! Eu tô falando dela, a incomparável Jojo Marotini. Vem pra cá, Jojo! Ah, e aquelas crocanças! Certo pela contramão, quero te encontrar gostosa no contexto, e te ver o meu coração. Gente! Me conta e não puja da pergunta. Como é que você tá fazendo pra guardar aquela mulher que gostava de zoar, gostava de curtir, gostava de aproveitar? Que dava um biscoito, que dava uma coisa. Ai, que isso! Era o pacote todo que eu queria pra mim. Você deu todo pro Lucas. A vida toda, eu sempre nadei no chocolate. Ai, que delícia! Que delícia! Mas... eu fui dar uma de Dora Aventureira e me esbaldar no morango achando que era moranguinho. Lembra daquele desenho animado? E aí eu nunca mais que saí do morango. Ai, que isso! O conceito por trás dessa camisa branca é que o branco com o preto faz o casal mais maravilhoso que eu já vi na minha vida. um bonadinho dourado pra acender. Só que precisamos disso só. Pra chamar a riqueza. Pra chamar a riqueza. Então tem todo um conceito místico por trás do nosso desfile. Cadê o nosso stylist? Dê esse nosso stylist. Vou botar Lucifrão. Sabe por que eu tô vestindo assim? Porque eu gosto de quebrar o que você acha que a pessoa é. Quebra de estecatismo aí. Entendeu? Agora bota a luneta. Vou te falar, hein, meu cumpade. Das crocância das crocância. Pessoal, os nossos bastidores estão apressados. Nós precisamos que você entre. Você já pode... E já pode começar a desfilar. Um cachetal brilhante. Solta a música aí, Tati. Esse tem uma pegada mais de inverno, né? Tem, é. A gente é... Outono, verão, inverno. Olha, já que Jojo falou de Paris. Olha... Vou jogar uma coisa bem parisiense. Um toque final. Eu tô vindo aqui no ponto que temos pouquíssimo tempo. Calma. A crítica já está aí, já está colocando na internet que nós estamos demorando. Ai, que puto. Ô, Guto. A gente não tá com tanta pressa, não, que Negues vai te arrumar. Arruma ele, Negues. Claro, 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 claro. Vamos deixar ele bem alinhadinho. Oh, my God. Ai, eu vou botar um adereço. Camuflou, né? Camuflou, camuflou, né? Camuflou, camuflou. Olha aqui, ó. Cutupete aqui. Pá, aquelas crocâncias. Que isso, hein, Jojo? Uau! Gostou? Deixa eu botar um óculos de alguém da platéia. Ai, o coclinho. Deixa eu ver. Vem você, vem você pro desfile. Vem. Solta o som pro desfile. Vem. Uh, que delícia. Eu quero carão. Yeah. Isso é Jojo Fashion Week. Eu quero saber como que surgiu o seu interesse por música. Desde criança, eu era aquela criança que ficava fazendo cover da Spice Girls, sabe? Tipo, minha mãe saía de casa, eu pegava as roupas da minha mãe, os saltos da minha irmã, eu ficava... E eu acho que essa coisa, assim, de arte, de artista, eu já tava aí, né? E aí, passou-se o tempo, eu sofrendo pelos machos, que não queriam nada comigo. Olha, desgraçado. Não queriam nada comigo. E aí, sofrendo, sofrendo, sofrendo. Aí, uma amiga minha falou assim, olha, Duda, se eu fosse você, eu ia passar dez dias em silêncio, fazendo um curso de meditação. Se chama Vipassana. E que eu acho que vai ser maravilhoso pra você. Você sabe que eu não duro um dia, né? Não, imagina, imagina que não. Gente... É difícil. Que que é isso? Os seus pais influenciaram pra sua carreira? O meu pai e minha mãe, eles me incentivam em tudo. Mas, o meu pai até outro dia brincou comigo, né? que eu fui... Tinha alguma coisa de... Que eu tinha que resolver, de trabalho. E eu falei assim, pai, eu não sei o que eu faço. Você acha que eu devo aceitar isso? Ele falou assim, minha filha, se você tivesse me escutado, você não ia estar aí onde você está. Então, siga a sua cabeça, que é melhor. Você vai saber o que vai fazer. Então, existe esse incentivo. Eu já sei que seu pai é o seu maior fã, né? Ele é. Tudo que você faz, ele comenta. Ele comenta. Curte, comenta... E ele comenta como se ele não fosse o meu pai. Ah, que bonitinho. Ele é ótimo. Porque, tipo assim, sei lá. Vamos supor, a Pablo posta uma foto comigo. Aí ele comenta assim, nossa, essa Duda Bitch é maravilhosa. Vai ver. Sabia que você tem um público infantil muito fiel? Mentira, sério? Tem. Ó, deixaram até vídeo pra você. Eles mandaram umas perguntinhas aqui. Quero ver. Traz pra cá, meu amor. E aí, Duda? Como vai? Tudo bem? Se tudo tem um fim, o que tem valor? Olha! Que gracinha! Que difícil! Gente! Se tudo tem um fim, o que é que tem valor? Eu acho que é a vida da gente, né? As amizades que a gente constrói. O carinho que a gente tem pelas pessoas, o respeito. Nossa trajetória inteira, assim, né? É verdade. Próximo, que eu fiquei até desconcertada. É, eu também. As crianças estão demais, tá? Não, menina. O mundo é um obstáculo ou um veículo da nossa liberdade? Gente, que difícil, né? Gente, é meio controverso, né? Porque tem obstáculo e também tem o veículo que a gente desbaratina aí nas pistas da vida e vai embora atrás da felicidade. Não sei se eu respondi certo, mas... Tem mais perguntas? Tem mais, tem mais. Ok. Juju, na atual era pós-moderna, você considera possível uma resistência não reativa nem ressentida à pretensão de um discurso único e globalizado mediado pelo consumo? Beijo. Vai, Tati, responde. Não, eu acho que, enfim, é tudo muito abstrato. É. Eu acho que foi maravilhoso o pós, vocês gostaram? Eu sei. Gente, que pítico, coloca 7 e 1, hein? Olha. Essas crianças estão demais, eles saem com cada uma. Às vezes eu fico pensando, será que eu tô preparada pra botar um serzinho no mundo? Tá, tá preparada. Eu quero ver, botar a mão na cintura pra mim e falar Mãe, não vou usar. Tem um outro estilo que surgiu em Pernambuco que é... que não tem como, todo mundo faz. Que é o brega funk. Você tem conexão com o brega funk? Eu amo, eu amo. Eu também cresci ouvindo brega funk. O brega funk é tudo pra mim. Tudo, tudo. Só que eu não tenho facilidade de pegar o tal do passinho. É. Você sabe dançar o passinho? Ah, amiga, sim. Ah, pelo amor de Deus. Deixa eu falar um negócio. Eu não sei se eu sei não, tá? Você vai me ensinar. Eu não sei se eu sei não. Ai, gente, eu não sei. Aí, pronto. Você vai me ensinar. Olha só, pera aí. Ensina pra gente. Como é que é? Não é aqui? É só assorrar o cotovelo, né? Aí tem um negócio que faz assim, ó. É. Ó. Gente. Essa sua música é deitada? É uma música que eu me identifico. Eu falei pra você lá no camarim. Porque gostosa e cansada. E a Marcelinha, que é minha amiga, fica falando isso pra mim. Porque elas me esperam nos lugares e eu nunca vou. Fala, gente. Mas é bem isso. Sai. É bem isso. Ai, eu tô cansada. E é isso, tá? Só quero dormir. Tem dia que eu quero ficar assim. É. Tem dia que eu quero ficar assim. Papo bom, gostoso, leve. Mas sem censura, você vai assistir lá no canal no YouTube. Humor Multishow Jojo 69 com Duda Beach. Ai, eu me deitei aqui também. Ai, Dutinha. Ah, eu acho que a gente podia fazer a entrevista toda aqui, né? Vamos fazer. Vamos. Você prefere criar quando tá relaxada ou quando tá muito tenso? Quando eu tô relaxada. Quando eu tô bem relaxada. Ih, gente. Eu vou deixar esse papo lá pro 69. Eu quero convidar você. Gente, alô, meus câmera. O reboque, corre. Vai levando. Vem, menino. Não, eu... Calma. Chama o reboque. Rapaz. Eu quero saber como foi a sua infância. A minha infância foi muito privilegiada, Jojo. Eu nasci numa família de artista, né? Mas, o contrário do que as pessoas imaginam, a minha vida foi muito mais ligada ao teatro do que à televisão. Porque minha mãe era administradora de um teatro. E quando eu saía do colégio, eu ia pro teatro. Era meu parque de diversão, era ali. E aí, depois, eu falei, eu acho que eu quero fazer isso na minha vida. E aí, comecei a estudar teatro muito cedo. E é verdade que você queria ser bailarino? Queria. Quando eu era pequeno, eu me perdi dentro de uma loja de produtos de balé que a minha mãe tava comprando pras minhas irmãs. Minha mãe, de repente, falou, cadê o Tiago, gente? Pelo amor de Deus. Aí, me olhou, eu tava na frente de uma televisão vendo o Baryshnikov dançar. E eu falei, mãe, homem pode dançar? Ela falou, claro que pode, meu filho. Eu falei, então eu quero ser bailarino. E aí, ela contou essa história pro meu pai. E aí, meu pai me deu uma luva de boxe de aniversário. É verdade que você não dirige. É verdade. Eu sofri um acidente quando eu era mais novo. E aí, eu fiquei com medo, assim. Hoje, eu não tenho mais medo. Mas agora é a preguiça mesmo de aprender a dirigir. Mas agora você vai aprender. Na autoescola de Jojô. É, aqui lá. Ah, não. Ah, mentira. Mentira, gente. Tô acreditado nisso. Se prepara, tá? É uma forma segura pra você aprender a dirigir na autoescola da Jojô. E assim, ali é a partida. E o seu desafio é fazer o percurso e estacionar na casa do vovô. Alô, Silvio, o cenário já vai chegar. Você vai fazer, ó, esse percurso da volta estacionar na casa de vovô. Isso aqui é pra frente e pra trás. Ai! Ai! Eita! Já derrubei a casa toda, calma. Peraí, deixa eu colocar no lugar aqui de novo. Perdeu o ponto. Derrubou o porcone. Ai! Ih, meu Deus. Calma, gente. Está no Itaquera. Eita! Olha! Olha o que você fez! Mentira! Nunca acreditando. Eu fiz uma baliza, caralho! Mentira! Motorista, querê-lho! Que momento! Passei por cima da casa, mas estacionei. É, mas tem que fazer o percurso. Não é a mesma coisa. Vê, se é fácil. Não é fácil. Ela está com uma pegada, mas GTA. Pronto, botei na garagem da casa. Botei na garagem da casa. Você está ótimo. Você ama astrologia, né? Adoro, adoro. Qual é o seu signo, amor? Eu sou Libra, com ascendente em Touro e Lua em Libra. Ou seja, a pessoa é a indecisão em pessoa. É. Aquário, com ascendente em Ares, com Lua em Libra. É, eu sou ciumenta, tá? Você é ciumenta com todo mundo, tipo, um ciúme de amigo, você também tem? Quem? O quê? Se a minha amiga for no shopping, com outra pessoa, fala, ué, vai ficar com a sua amiga. Tá me mandando mensagem pra quê? A gente foi num restaurante, onde a Jujô tem um prato, uma sobremesa com o nome dela. É. Ela chega lá e fala, traz a minha. Porque ele já sabe que é a dela. Eu pedi uma sobremesa no nome de uma outra artista e estou lá comendo. Ela estava me olhando com essa exata cara. Qual é a artista? Qual é a artista? Não, posso contar? Tem que comer meu doce. Meu doce tem que vender bastante, aloisá. Eu comendo doce quando eu olhei pra lá na taxa. Ah, eu também tenho a minha sobremesa lá. Eu já comi, é uma delícia. Eu tenho a minha sobremesa lá, você já me comeu lá? Não, ainda não. Olha a cara do meu marido, assim, ó. Que porra é essa? Pergunta de número um, valendo 50 centavos. Vambora, hein? O que significa FIES? Fundação Interestelar do Espaço Sideral. B. Fundação Intermitente no Equador Sul. C. Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Vocês, vocês, olha a produção. Eu não sabia o que era, tá? Eles pegaram o negócio que eu não sabia o que era, perguntei pra Jéssica o que era. Mas agora eu sei que é a alternativa C. Está certo disso? Eu tô. Platéia, ele acertou ou errou? Certa a resposta! Aê! A gente não vai errar, não. A gente não vai errar, não. Valendo 20 reais a segunda pergunta. O que significa SISU? Síndrome Índigo de Sensações Urgentes. B. Sistema de Seleção Unificado. C. Seminário Irreverente de Subrefrigeração Universal. Difícil, hein? Eu não faço a menor ideia do que seja, mas eu acho que é B. Tem certeza? Eu não tenho certeza, mas eu vou chutar. A resposta está... Errada. Exata! A gente não vai errar, não. A gente não vai errar, não. Mas por que mais perguntas tão difíceis, gente? Se a gente errar... Vamos lá. Valendo 500 reais. Melhorou, hein? A terceira pergunta. Melhorou! Qual é o salário mínimo atual? Alternativa A. 10.200 em Bitcoin. Alternativa B. 100.300 reais em barras de ouro. C. 1.212 reais. Infelizmente, é a C. Podia ser a B, né? Infelizmente, certa a resposta! A gente não vai errar, não. A gente não vai errar, não. E agora, plateia, ó. Energia. Pergunta que vale 1 milhão e meio. Vamos levantar, que eu já fico nervosa. Vamos levantar. Qual a idade mínima para se aposentar por tempo de contribuição? Alternativa A. Nunca. Alternativa B. Daqui a três reencarnações. E a alternativa C. 70 anos para homens e 65 anos para mulheres. É a C, né? É a C, plateia? Sim! É a C, Brasil! Alternativa correta! Brasil! Você ganhou 1 milhão e meio de reais! Cadê? Quando você vem embora para o Brasil, a sua carreira decolou. Foi isso? Ah, é ruim, hein? Quando eu me formei no teatro, eu comecei a fazer teatro, fazer teatro infantil. Fiz muito teatro infantil. Fiz muito bicho. Galinha, cobra, ator faz bicho, né? É um troço que é início de carreira de faz bicho. E aí, depois eu fui fazer a oficina da Globo. Fui fazer o Chico Total. Tanto que, na época, o meu nome era Mônica Garcia, que é da minha irmã Suzana Garcia, minha mãe de Macaé Marilena Garcia, meu irmão Guto Garcia, família Garcia. E aí o Chico Aliso falou, minha filha, você tem que trocar de nome. Seu nome forma um cacófato. Mônica Garcia. Cacófato é quando a última palavra, a sílaba, encontra com a primeira e forma um palavrão. Cagar. Mônica Garcia. Cagar. Aí eu fui, peguei o nome da minha árvore familiar. Martelli. Aí todo mundo fala, e quando você mudou pra Mônica Martelli, sua vida melhorou? Nada. Como foi trabalhar com o Chico? Maravilhoso. O Chico me ensinou tudo, porque o Chico Anísio, ele improvisava, ele te estimulava, ele te enxigava. Era um gênio, né? Eu tive dois gênios na minha vida. O Chico Anísio e depois o Paulo Gustavo. Ai, olha, não faz isso comigo, não. Paulo Gustavo, é assim, foi o gênio mais presente na minha vida. Gente, naquele filme de vocês, que você fez com ele, Minha Vida e Marte. O de Nova York. Gente, o que você comprou? Cotonete, eu comprando cotonete, que é um dólar. Eu fui naquele negócio, é um dólar free, sei lá. Claro, você entra na farmácia, tudo é 1,99. Em 99, você compra tudo. No final, você sai assim, gente, gastei 600 dólares, como? Gente, Gastei 600 dólares, como? E aquela cena foi exatamente baseada na nossa vida, no que eu passava, no que eu vivia, Paulo Gustavo também. Aconteceu comigo isso, quando eu fui para os Estados Unidos. Sim, sim. Eu trouxe aquele negócio de que tira fedor de cocô. Claro, o negócio saiu fora de validade, eu nunca usei. Porque a gente chega aqui e fica com pena de usar, que é americano. Fala, gente, vai que não tem mais, aí guarda. Não é? Não sei quando eu vou voltar nos Estados Unidos. primeiro creme de rosto caro que eu comprei quando ganho dinheiro, eu não usei o creme com pena, o creme estragou. Depois disso... Essa porra, esse chapéu. Ai, meu Deus. Já pulou, já pulou. Vou ficar sem. Você já dormiu em bastidores? Já, muito. Sete de filmagem. E eu durmo direto, eu já levo o meu dedo. Direto, eu também. Eu deito assim, amor. Quando eu sei que eu tenho meia horinha pra dormir, eu almoço correndo, já deito assim, rapidinho. E nessa correria, como é conciliar com a vida de mãe? Já quis tirar férias a vida de mãe? A Júlia sabe que a gente sempre conversa. Trabalho, maternidade, namoro, porque o namoro demanda, né? Na hora que você entende que você não consegue ser 100% em tudo ao mesmo tempo, você relaxa. Então é o seguinte, Ju, essa semana minha mãe vai trabalhar muito. Eu vou ficar mais ausente pra você. Semana que vem, terça e quarta, eu vou te levar na escola, vou te buscar na escola, vou fazer isso e isso. Você se programa. Porque não dá conta de tudo o tempo inteiro. A gente vai falhar. Eu quero ser esse tipo de mãe, assim, né? Que tem esse jogo de cintura. cadê, cadê? Ai, veio de jato. Ô, minha filha, eu tenho que trazer pro programa. Ai, meu Deus. Vai acostumando, amor, quer bem isso? A rotina não é fácil, né? O café da manhã é uma mamada, é o almoço ou outra mamada. E tem a mamada, entra café da manhã, é o almoço, tem mamada também, tá? Tem mamada, tem mamada. Tem muita mamada. Eu já amamentei, ó, tentando escrever, resolver problema, é isso. Aí troca o peito, aí troca o peito, porque tem essas coisas. Tudo na vida é o seguinte, se tiver amor, dá certo. aí troca o peito, Eu fiz sabendo que seu bofe é italiano. Italiano, não. E se você já pensou em morar na Itália? Não. Que canole? Vamos lá, todo mundo! Que canole? Que canole? Gente! Que canole? E aí? Falou em Itália. Boa naceira, senhorinha! Boa naceira! Boa naceira! Mas que belo! Gente, que coisa linda! Hum, tem de quê? Meu Deus do céu! Tradicional, receita original siciliana. Meu Deus! Bustache, limão, doce de leite e creme de confeiteiro. Meu Deus! Eu quero creme de confeiteiro, você quer qual? Eu acho creme de confeiteiro também. Ó, Júlia, amo um doce. Se tiver ruim, você fala pra mim, tá, Mônica? Júlia quer de quê? Creme de confeiteiro? Boa de confeiteiro, é tipo... Se tiver ruim, você fala pra mim. Se tiver bom, fala pra todo mundo. Vai no sorteio! Amor, é pra Júlia. É o nome da minha filha e Mônica é o nome da minha mulher. A massa é... Doutora Renata, ele tá me obrigando a falar, você é obrigada a comer. Você é obrigada a comer isso. Se você não comer, eu vou ficar muito chateada. É, tá lembrando. Eu posso fazer desfeita. Posso fazer... Pode. Obrigada. Qual o tipo de coisa, assim, que o homem faz que mais te irrita? Querer responder por mim, ser mandão. Isso aí, amor, não vem se meter na minha vida, porque eu sei o que eu faço, o que eu quero, não vem achar que sabe mais que eu. Homem é encostado. Isso! Eu passo mal, homem tem que ter... Homem encostado, eu passo mal. Agora, pra mim, o pior de tudo é homem que diminui a gente. Você não pode se colocar jamais em segundo plano. Sim, exatamente. Concordo muito, Jojo. Olha, mas vamos comigo fazer essa transformação? Vamos. Vamos se tornar esse homem 2.0? A gente vai dar um estalo e vamos nos transformar. Tá. Prazer, seu Jordão. Vim roubar seu coração. Pô, meu nome é Martelão, aí, tô na área, sou pop a toda obra. galera, Martelão, a gente não pode ir embora, né? Pô, não, cara. Sem marcar corações, né? Não, porra, não tem condição. É muito bom, não tem como. Pô, eu já tô de olho numa mina aqui, cara, já há um tempão, porra. Eu sou romântico, cara. Você é romântico, né? Porra, eu me apaixono, aí. Eu me apaixono. de quem?